Olá, tudo bem? Então pessoal, estamos aqui na Rally Davidson Rio, vamos conhecer um pouco dessa loja, vamos, vem comigo, show de bola, muita gente aí não sabe que no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, tem a loja oficial da Rally Davidson, vamos conhecer? Vamos ver, já entrando aqui, já estamos vendo aqui as motos paradas dos clientes, os mecânicos, vamos conhecer essas maravilhas para quem é amante da Rally Davidson, pelo menos para mim é pra cheia, recepção. Mas vamos continuar mostrando essas obras de arte da Rally Davidson. Essa aqui galera, Bruce Harlein, é o canto sagrado, é a igreja, isso aqui no Recreio dos Bandeirantes, muita gente não sabe que existe, tá? Eu vou mostrar aí, vou tentar mostrar uma por uma para vocês aí, curtir aí, essas belas motocicletas, recepção. Isso aí, mostrando para a galera aí, muita gente não sabe que no Recreio dos Bandeirantes tem uma Rally Davidson original, uma fábrica, uma fábrica não, uma loja oficial da Rally Davidson, a fábrica em Manaus. Aí os modelos 2019, na minha opinião, o motor está muito bruto, está muito lindo, mas tem gente que ainda não gosta, né? Eu, pelo menos, sou apaixonado. Eu não tenho modelo não, achei que teria um modelo, mas é 2019, com certeza. E eu posso chutar que é uma Fat Boy, muito linda mesmo. Painel, totalmente diferente das motos antigas. Se eu for uma Fat Boy, é uma Blackout, mas, tenho dúvida ainda. Vamos continuar. Eu acho que essa aqui que é a Fat Boy. É, acho que essa aqui é a nova Fat Boy. Está muito linda, né? É, 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 Fat Bob, essa, o ano está aqui, ó. Ah, pô, é. Ano maior, 2019, é. É a Fat Bob, essa, linda, demais. E essa é a Fat Boy, nova Fat Boy, 2019. Olha o frentão. Cara de pá. Demais, demais, demais. Magnífico. Essa aqui é uma nova versão street, uma mistura aí de Electra com, né, com as maletinhas, com Fat Boy. Também 2019. Eu não estou vendo nenhuma 2020. Aqui não. Essa aqui que é o modelo novo da Rally Davis. Modelo mais esportivo. Muito bonito. É uma máquina, gente. As motocicletas, eu vou perguntar o preço, né, o quanto que está batendo uma máquina dessa. Mas eu posso chutar, tem em torno de uns 70 prata. Super moderna. A gente tem um pouco esforço no design, a qualidade do material. Eles são sinistros. Muito linda, muito linda. Olha aí, a fileira dos sonhos. Essa aqui é a Fat Boy. Essas aqui são as motocicletas que estão sendo à venda, mas são usadas, né? Ah, a gente vai conseguir ver preço. Olha só, que legal. 18, 18, 83, 900. É, galera. Mas tem muita Rally Davis sem compreensão. Sem ser essas novas, né? Essa aqui já é um modelo novo. Está batendo aí 60 mil, 50 mil. Mais fácil você adquirir, né? Se comprar, ele já é Sony. Eu curto, pelo menos, a Electra pra caralho. Eu falo o som, as caixas de som. Eu gosto. Muito linda. Essa aqui é muito linda. Cinza. Cinza com preto. Show. Entendeu, pessoal? Então, olha. A Rally Davis é uma marca. E ela realmente tem o status dela, né? Não adianta. São mais de 100 anos fabricando motocicletas de qualidade. Esse aqui é um veículo que, com defeito, ela está andando. Para ela parar para uma Rally Davis, se eu te deixar na mão... Pessoal, de um arleiro. Eu estou falando porque eu sou arleiro, tá? Ela tem que estar muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito mal cuidado. Coisa que, normalmente, um arleiro não faz. Agora, normalmente, hoje, essas motos novas, quando dão defeito, não é mecânico. São defeitos elétricos. Por incrível que pareça. Entendeu? E dá ruim porque é um defeito elétrico. Não, porque é um defeito mecânico. Essa aqui, por exemplo, é uma Street Bob. R$ 55,900. R$ 18,19. R$ 18,19 aí, velho. R$ 15,00. R$ 15,00. Linda, linda, linda. R$ 1,00. R$ 1,00 alto, para quem curte. Olha o Santo Antônio. Louco, né? Louco, louco, louco. É isso aí, galera. É isso aí, o mundo da Rádio Davis. Aqui no Rio de Janeiro, recreio. Aí, ó. Jaquetas. Todo tipo. Uma mais linda que a outra. Capacete. Tudo para a sua Rádio Davis. Olha que maneiro. É o mundo. Para quem é amante da Rádio Davis, isso aqui é parque de diversão. É a mesma coisa. Está vindo um montão de brinquedos. Muito legal. Olha as camisas. Vestuário. É, galera. A roupa. Vou te falar. Salgado, hein? Qualquer jaquetinha simples, como essa aqui de verão, ó. Um barão R$299. É caro. É mundozinho caro. Não é baratinho, não. Camisa de botão, R$400 é mais barata. Mas, para quem é arleiro, curto, eu pelo menos curto. Quando eu posso, eu compro. eu tenho um bluza aí, roupa da Rádio Davis, que está comendo há cinco anos. Não perde a cor. Você vê? E eu uso, hein? Eu bato mesmo. Todo dia, praticamente. Eu vivo disso. Respiro, metas letras, tatuagens. Mas é muito bacana esse lugar aqui, viu? Muito legal mesmo. Espero que vocês estejam gostando. Muita coisa legal, vale a pena. É no Recreio dos Bandeirantes. Aí aqui a gente tem um lugar para tomar um café, né? Ficar olhando as obras de arte, né? Já tomei o meu. Já bebi um cafezinho. Ó. Tomou um suco, né? Olha que maneiro. É até a inspiração para um bairro. Se você montar, trocar uma ideia. E como eu falei, ó. A Rádio Davis, ela tem uma variação de preço muito grande. E tem as motos que já são usadas, né? Essa, por exemplo, está muito nova. 30.900. 13.13. E não muda nada. Aí, ó. Muda muito a pouco. É 1.200. Outra coisa é fabulosa. linda, linda. Estão vendo? Essa aqui, está toda equipada. É uma... Eu acho que é uma 883. Está com uma bolhazinha. Né? 1.200 também, ó. Está batendo 38.900. Linda. É para dizer, é acessível. É acessível. Quem ama como eu, gosta, né? O canal aí se preocupa em estar colocando material de acordo. Não só falar de tatuagem, mas de coisas de rock'n'roll, né? De motocicleta. coisas de que a galera também vibra. É esse mundo aí, do rock'n'roll, da tatuagem. É o mundo da Harley Davidson. A gente vai também nas motos esportivas também, tá? Vamos visitar também. A Suzuki, a Kawasaki, a Thrive. A gente vai fazer visitando isso aí. Vem comigo! É isso aí, galera. Acabou essa viagem, mas aqui, ó. Já tem a parte da mecânica, onde o pessoal faz a motocicleta da Shodh Harley. Além de você comprar a sua motocicleta aqui na Rádio Davidson Rio, você também pode fazer a manutenção. Tá bom? O canal Baipoeta é isso aí. A gente não vai falar somente de tatuagem, também de outras coisas, tá? Vamos falar também de entretenimento, entrevistar pessoas, tá bom? Obrigado aí por estar me seguindo. Vem comigo! Um abraço!